E aí, outra coisa que chegou pra mim, Jota, esse aqui era que tava faltando no... Oi, ó. Eu conheci esse aí. Ai, que lindo. Eu tenho outro aquele, né, que não tem essa moldura e tal. Nossa! Caramba! Então, eu conheci o seu também. Você não pode mostrar essas coisas sem avisar assim, cara. É, meu. Vai nos matar aqui do coração, assim, do nada. É o 4K ou é o normal, Rigo? Não, isso é Blu-ray, normal. Mano, o disco é dourado. Olha isso. Onde é esse, Rigo? Isso aqui é Europa. Isso é Europa. Nunca tinha visto. Europa Filmes. É Europa Filmes, é. Alguma região, não é desbloqueado? Não, ele é livre. Desbloqueado. Totalmente desbloqueado. Excelente. Um dos audiobooks mais bonitos que eu já vi nos últimos tempos aí. E isso que você notou, Jota, do dourado, tem tudo a ver, né? O dourado, com o vermelho, com o chazão. Combina muito. Tem um alto relevo aqui, muito legal, né? Nossa! Nossa! Bem feito. Bem, Jesse. Babei agora com o Jesse. Molhou tudo. Olha, eu também, viu? Eu também. Muito lindo. E deixa eu ver o que mais. E chegou pra mim, foi a única coisa que eu comprei na promoção da Amazon foi isso aqui. Ah! Isso é bonitão, hein? Ele é todo PTBR, né, Rigo? É, todo. E esse aqui, eu adoro o DigiBook. O que é que tem esse? O PC tem esse? O PC tem esse. Tem esse, né? Esse é do Somos Ruins, né? Dica do PC, né? Dica do PC. Então, isso aqui, eu acho que um dia alguém... Olha que lindo! Muito lindo! Olha ali a mão. É, muito legal. Parece o Alex Ross. Muito fácil de fazer isso aí. Muito fácil. Qualquer gráfico é fácil. Não é possível. E imagens maravilhosas. Eu não tinha... E é fácil de tirar o disco, o Rico, porque às vezes tem uns que são apertadinhos, esse bolsinho. Olha, ele é apertado, não é... É apertado. Muito legal. Mas... Às vezes fica apertado. Eu não sei se o Rico conversa... Mas sai. Eu não sei se o Rico conversa com o Paulinho e fala umas coisas aqui. Parece que é de... Não. Mandar uma força para o Marliere aí que postou uma mensagem aí de pôr em pessoal. Não vou jogar na tela, mas um abraço para o Marliere. É. Um abração para o Marliere. Estamos com você aí, Marliere. Isso. Um abração, Marliere. Isso de bom. E volte logo. Querido aí por todos nós. Volte logo. E se não conseguir acompanhar a live, quem sabe que ele gosta de acompanhar a live, que seja um momento de distração para ele. Também. Sim. Exatamente. Não precisa falar nada, mas acompanhe. Um abraço, Marliere. E essa é a última coisa que eu mostro. Star Trek. Olha. Só que os relevos... A primeira temporada? Hã? É de... Um alto relevo ali. Um alto relevo ali. Não, um baixo relevo isso aqui. Baixo relevo aí. Baixo relevo. Qual a temporada que é? A primeira ou a... Essa é a primeira. Primeira temporada. Nossa. E conforme a luz bate o rosto dela fica mais vizinho. Que bonito isso aí, cara. Bonito mesmo. Muito lindo. Esse é muito bonito. Você é treca, Igor? Eu sou treca. Estamos juntos. Você é treca? Olha aí. Também, também. Traidor do movimento Jedi. Eu sou também. Traidor do movimento Jedi. Traidor do movimento Jedi. Eu tenho carteirinha do Star Trek. Não, eu não chego a tanto. Aí é mais fácil eu ter carteirinha do Conselho Jedi de São Paulo. Infiltrado. Infiltrado. É. Infiltrado. Muito bonito esse aí. De onde é esse? Esse também é a Europa. Nossa, lindão, hein? Esse também é destravado. Região ABC. Logicamente, não tem nenhuma legenda. Nada em português, lamentavelmente. O disco do Shazam. Tem legenda em português. Legal. Legal. E você viu essa temporada, Rigo? Eu vi já. Vi todas já. Ô, Rigo, e as outras temporadas saíram? Em Blu-ray ou não? Saíram, acho que três temporadas, né? Saíram as três? Na última temporada. Agora ainda não saíram. Aqui no Brasil lançou só a primeira em DVD. É. Inclusive, tá por R$29,90 no Jopero. Esse roteiro do CSU é seu. Saíram. Uau, Celso. Viu que eu li tudo, hein, Celso? PDA desse. Boa. E vale a pena. Queridos, parabéns para o Rigoberto, que qualifica a sua coleção a cada live aqui. E qualificando a coleção dele de uma maneira... Ah, e eu trouxe aqui os três últimos títulos que eu comprei na Videopero. Ó, olha. O que que você comprou? Coleão. Colegas. Colega. Filme brasileiro. Vai ter o 2, já teve o 2, não lembro. Cheio de prêmio. Não precisa ter colocado todos os prêmios na capa, colegas, mas... É, não precisava ter, não precisava ter, não precisava ter, não precisava ter, não. Casamento grego. Putz, caramba. Gostosinho demais. Gostosinho, gostosinho. Gostosinho. Prateleira gostosinho. Topo da prateleira gostosinho. A hora que quebra os pratos, legal. Conspiração do Tequilo. Olha. Eu só tinha em DVD, não tinha em... A Jéssica recomendou. A Jéssica recomendou. É, foi. Adoro. A Jéssica recomendou. E tem Michelle Pfeiffer, então já meio caminho andado. Excelente. Fala do assunto. Rigo revelou que é fã da Michelle Pfeiffer ali. A você que ainda não tinha conhecimento do Rigo Verso, né? Eu sou fã do marido da Michelle Pfeiffer. Quem é o marido da Michelle Pfeiffer? Quem que é? O marido da Michelle... É o David G. Kelly, que é o criador da série que a Aline disse que tinha em DVD só, que não tem nenhum streaming lá naquela live. Não, é o Boston Legal, o Ali McBeal, o The Pratsy. Tem um monte de série muito... A que chamava O Desafio. O Boston Legal, eu adoro o Boston Legal. É, então. Minha série favorita. Adoro o William Shatner. É muito bom. Ah, você vê, já liga com o Star Trek. É, olha aí. Olha aí. O roteiro foi feito pra isso, né, gente? Tá certo. Tudo coordenado. Ô, Celso, o teu roteiro... O teu roteiro é como a minha professora de roteiro, na faculdade de publicidade, a gente falava, ele morde o rabo. Morde o rabo? Quando ele se fecha, ele morde o rabo. É, morde o rabo. Fala, Jessica. Oi. Então, Jota, eu não sei se eu mostrei isso aqui em outra live, mas vou mostrar de novo aqui. Eu comprei dois CDs, né, na promoção da Universal Music Store. Foi bem atendida. Foi bem atendida, Jess. Você foi... Foi. Você viu um bom atendimento, recebeu tudo certo. Tive problema, não. Assim, e comprei aqui, né, a trilha sonora de Cruella, no dia que tava com o cupom de 20% de desconto, né? Muito, muito, muito bom. O problema... Vou até falar aqui. O problema de comprar CD online é porque ele vem aqui com os dentinhos todos quebrados. Ah, é verdade. Pessoalmente também, né? Nossa, eu comprei tanto na American. Olha que lindo. Mas é legal esse CD. E aí, eu aproveitei e comprei também o CD de Top Gun Maverick. Né? Então, o pessoal tá pedindo aí os steelbooks, o Blu-ray, o CD já tá disponível também. Gente, tem o CD. Eu tenho outro CD. Eu tenho, acho que é LP e o CD do primeiro filme. Caramba. Aqui, ó, é o Caça. Tá ótimo, 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 ótimo. Então, assim, pra mostrar que o CD tá em alta, gente. Toma, toma. Tá em alta mesmo. Também tem alta mesmo. Eu não quero falar mal de CD, Jess, mas tem o CD. É impossível que eu não saiba no rede de filme. Nossa, nossa. Eu não consigo nem imaginar.